E aí galera, aqui é o DJ Darlan do Animal Búfalo do Marajó E eu tô ligado com o respeitado das colônias Hiper Zoom No comando DJ Iberoso, o DJ que fascina Aí Iberoso, pra cima garoto! Se é sucesso, a gente toca, viu? Zoom! Volta, bebê! A você, o meu coração querer Já me envolvi com o outro, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem O seu beijo, só você que tem Volta, bebê! Volta, nenê! Se não for com você, hein? Eu tô com saudade Daquele jeitinho que só tu tem Volta, bebê! Volta, nenê! Volta, bebê! Eu tô com saudade Daquele jeitinho que só tu tem Volta, bebê! Volta, nenê! Se não for com você, não vai ser ninguém Isso é para o outro, essa pesadinha! A você, o meu coração querer Já me envolvi com muitos, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem Seu abraço, só você que tem O seu beijo, é só você que tem Volta, bebê! Volta, nenê! Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquele jeitinho que só tu tem Volta, bebê! Volta, nenê! Volta, bebê! Volta, bebê! Eu tô com saudade Daquele jeitinho que só tu tem Volta, bebê! Volta, nenê! Se não for com você, não vai ser Eu tô com saudade Daquele jeitinho que só tu tem Volta, bebê! Volta, nenê! Volta, bebê! Eu tô com saudade Daquele jeitinho que só tu tem Volta, bebê! Volta, nenê! Se não for com você, não vai ser Ninguém Bora que é sucesso Vem com as baroas Show! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa Pegando o outro E vendo você ficar com outra pessoa Não vou, não Já dispensei o gato que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber E passa raiva Tô solteira na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê tira o meu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê tira o meu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Vem tirar meu batom de cereja Vem, bebê! Show! Não vou, não Já dispensei o gato que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber E passa raiva Tô solteira na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê tira o meu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija E quando o som do paredão toca Cê tira o meu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Vem se apaixonar com as garotas da pisadinha Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando todos os seus olhos giram o mundo Se parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh, minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lados, gira o mundo, se parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, ó minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, ó minha linda Cinderela Se ficar dançando assim, desse jeito, vão achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito E esse sorriso mais lindo do mundo, de que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma dose de alegria, com você completando meu dia Vencer a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencer a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Vencer meu remédio controlado, bebê Se liga nessa pisadinha diferente E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com uma dose de alegria, com você completando o meu dia Esse será minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Vencer a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Vencer a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, o meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Baruas da Pisa Tinha Isso é Baruas da Pisa Tinha Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos vagas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabe com isso Eu vou deixar o arranhozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só ela que faz um love com você Eu vou deixar o arranhozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você A nova sensação do Brasil Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos vagas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acaba Então deixa que eu mesmo acabe com isso Eu vou deixar o arranhozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só ela que faz um love com você Eu vou deixar o arranhozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você Que não é só ela que faz um love com você Vem com as barolas! É show! Marruas da pisadinha Já tá visualizando os meus status Acho que já cansou e que tá chato Nem levou tanto tempo para perceber Que eu sou a resposta dos seus porquês Por que que não esquece? Por que que sente falta? Por que dessa vontade louca De beijar minha boca? De tirar a minha roupa? Eu vou te explicar Eu vou responder por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Cê pode até tentar Mas no fim vem me ver por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Você pode até me cancelar Mas ninguém faz como eu, bebê Já tá visualizando os meus status Acho que já cansou e que tá chato Nem levou tanto tempo para perceber Que eu sou a resposta dos seus porquês Por que que não esquece? Por que que sente falta? Por que dessa vontade louca De beijar minha boca? De tirar a minha roupa? De tirar a minha roupa Eu vou te explicar Eu vou responder por quê Ninguém faz como eu, bebê 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 Cê pode até tentar Mas no fim vem me ver por quê Ninguém faz como eu, bebê 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 Mas o sucesso das barulhas da pisadinha Vem! Eu vou te explicar Eu vou responder por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê Cê pode até tentar Mas no fim vem me ver por quê Ninguém faz como eu, bebê Ninguém faz como eu, bebê A nova sensação do Brasil Segura aqui a versão Isso é barulhas da pisadinha, papai Som! A nova sensação do Brasil Ô, tá vendo aí? Ele já tá falando Quem tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ele tá encoçando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ele vem eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ele dispensa balados, amigos, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido, bebê Barulhas da pisadinha Barulhas da pisadinha Barulhas da pisadinha E vai ter festa no colchão Mas ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ele dispensa balados, bebê Ele dispensa balados, amigos, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Isso é barulhas da pisadinha Bora que é sucesso Vem com as barroas Show! Primeiramente o ar de suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva dá minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dores corações Discutando quem é o mais forte Barulhas da pisadinha Primeiramente o ar de suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessas brigas Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh, 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 oh Você com raiva dá minha cara E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem, procurando corte São dores corações, escutando quem é o mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem, procurando corte São dores corações, escutando quem é o mais forte São dores corações, escutando quem é o mais forte Oh, um pisadinho diferente, menino! A nova sensação do Brasil Mais um sucesso das varões da pisadinha, vem! Eu sei de cor a sua trajetória, vai beber em altas horas, vai bater na minha porta Vai ligar pra aquele mesmo Uber, porque sabe de costume qual vai ser a sua rota Aí cê volta, nada, nada muito diferente Só me procura quando está carente Nada, nada muito diferente A companhia, um toque, o coração atende Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, depois vai embora Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, a boba abre a porta Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, depois vai embora Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, a boba abre a porta Porque tudo que vai, um dia volta Eu sei de cor a sua trajetória Vai beber em altas horas, vai bater na minha porta Vai ligar pra aquele mesmo Uber Porque sabe de costume qual vai ser a sua rota Nada, nada muito diferente Só me procura quando está carente Nada, nada muito diferente A campainha, o toque, o coração não pende Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, depois vai embora Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, a boba abre a porta Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, depois vai embora Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, a boba abre a porta Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, a boba abre a porta Aí cê volta Me usa, vai saindo de mansinho, a boba abre a porta Porque tudo que vai, um dia volta Isso é barulhosa, pisadinha Toca que é sucesso, meu filho A nova sensação do Brasil Chegando na balada, quando vi esse gatinho, dei o show Tem jeito de safado, mulherengo, ele me conquistou Aí não aguentei, dei aquela pretensinha O gato percebeu e já caiu Ele caiu na minha Solteira, soltinha Tô solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha Tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Chegando na balada, quando vi esse gatinho, dei o show Solteira, soltinha Tem jeito de safado, mulherengo, ele me conquistou Aí não aguentei, dei aquela pretensinha O gato percebeu e já caiu Ele caiu na minha Solteira, soltinha Tá solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha Tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na minha Solteira, soltinha Tá solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha Tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na linha Solteira, soltinha Tem solta na balada, doida pra entrar na linha Solteira, soltinha Tá cheio de gatinhos, hoje vai cair na linha Barroas da Pisadinha E essa é pra taroa curtindo as barroas da pisadinha Não preciso de um amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Na clareia minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer E essa machuca, viu? Aô, trem! Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só que nasce atrás dos montes Não clareia minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer No amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que um prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Sem cama vazia No amanhecer A nova sensação do Brasil A nova sensação do Brasil Esse é o seu prazer Esse é o sucesso Esse é o sucesso Vem comigo senhor Oh Já liguei Já liguei pras amigas Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer A vaqueira A vaqueira A vaqueira chegou Já pode anunciar meu nome E seu ocultor A vaqueira chegou E seu ocultor Obrigado, meu Deus.